Porque nós vamos viajar agora, o nosso próximo destino é o interior de Minas Gerais. É de lá que vem mais um dos personagens do Brasil, um senhor conhecido como o Einstein da Roça. E foi como uma das suas engenhocas criadas por ele, que a família se livrou da conta de luz há 40 anos. Se você acha pouco, veja as criações desse gênero caipira. Sem dúvida, Einstein é um dos maiores nomes do mundo. O maior físico de todos os tempos descobriu a teoria quântica, a teoria da relatividade geral e tantos outros cálculos que até hoje são importantíssimos para a humanidade. E é tanto, minha gente, que quando uma pessoa assim é muito inteligente, é aquela pessoa que é gênio, a gente logo chama de quê? De Einstein. E é por isso que hoje eu vim até Cachoeira de Minas, no interior de Minas Gerais, para conhecer seu Gerzone. Eu posso dizer que é um Einstein, só que é um Einstein brasileiro. Sabe o que foi que ele criou? A sua própria usina de energia, que funciona dentro de casa. E o resultado? Há 40 anos, esse homem não paga uma conta de luz. Vai ter Einstein 1 e Einstein 2. Será? Agora eu fico aqui me perguntando, seu Gerzone só estudou até a terceira série. Que tipo de cálculo foi que ele fez? Será que usou matemática, física, química, alguma fórmula especial, alguma teoria genial? Mas como ele só estudou até a terceira série? Então, bora lá comigo conhecer o Einstein da Roça. Esse é o nome que ele deve ser chamado. Porque inteligência e genialidade, esse homem tem, viu? Será? O senhor já inventou alguma coisa dentro da sua casa? Já construiu sozinho alguma coisa? Não, eu estou procurando aqui seu Gerzone. Ah, conheço muito. Conhece? Nossa, é, né? Estou falando ainda? Por que ele é tão conhecido assim? Por que as pessoas... É por causa da criação dele, que ele criou essa coisa de energia lá, né? Você paga energia elétrica? Eu pago. Paga, né? E agora diz que ele é muito, muito, muito inteligente, é verdade? Está distante. Então, onde é que vem essa inteligência toda? Acho que é o dom de Deus, dá pra ele, porque falou. E tem essa usina, acho que é uns 40 anos. E a farinha dele, que ele vai falar, é gostosa. É gostosa? Então, vou comer essa farinha. Obrigada. Obrigada, viu? É muito simpática. Obrigada, a senhora também. Muito simpática e fala muito bem. Ah, não? E olha aí, ó, sítio da usininha. A gente está no endereço certo, seu Gazzone. Bora, meu povo. Chegamos. Minha gente, aqui pra nós. Olha a musiquinha que está tocando. Uma musiquinha raiz, com bodizinho. A caixa de som, tudo invenção, com certeza, de seu Gazzone. Aqui pra nós, pra muitos. Isso aqui é qualidade de vida. E eu digo que é. Agora o seu Gazzone. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Eu posso te dar um abraço? Pode? Posso? Pois não. Tudo bem? Como é que o senhor está? Estou bem, galera. Que prazer em te conhecer. Ó, o senhor é famoso na cidade. Será? Não, todo mundo te conhece. Tá bom. E aquela carrocinha ali é famosa também do pessoal? É que ali eu vou na praça, vim com a criançada lá, vou em festa. E aí vai levando toda a criançada na carrocinha? Vou levando e dar um passeio. Então a história é assim. Quem tem dinheiro anda, quem não tem, anda a mesma coisa. Não vai lá pra ficar rico. E aí foi mais uma invenção. Uma invenção. Só que a principal invenção que eu cheguei até aqui pra conhecer o senhor. Que história é essa, seu Gazzone? O senhor criou uma usina de energia dentro da tua casa e desde então nunca mais pagou conta de luz. Não. Ó a carinha dele. Não. Não. Nada. Ó pessoal, daqui a pouquinho eu tô voltando. Eu quero conhecer todo mundo aqui. Tem cafezinho? Tem. É aqui, claro, mineiro tem que ter cafezinho. Tem bolo. Tem bolo? Tem bolo. Eu quero conhecer toda essa invenção, seu Gazzone. Claro. O negócio é na água primeiro. Essa caixa é feita de pedra de mão. É isso? Isso. E tem uma data ali, 82. Agora, como é que funciona, seu Gazzone? Aqui tem um lago. E aí? E a partir daí? O que é que acontece? Aqui tem um lago. Essa caixa aqui é a coisa que eu cheguei de pedra de mão. Ela tem uns 3,5 de fundura. Tá. Eu falo fundura porque eu sou caipira. Sim, mas a gente já entendeu que é de profundidade. Profundidade. Eu já entendi. É de fundura. E daí tem um cano debaixo dessa caixa aqui. Tá. E vai tocar as máquinas lá embaixo, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Ah, entendi. Então, nessa profundidade vai ter um cano que recebe a água do lago e faz com que tudo isso movimente lá embaixo. Toda a engenharia seja movimentada. Sim. Meu povo, então bora entender o que é energia hídrica. É aquela obtida pela força das águas. E para produzi-la, é preciso um desnível e água. Isso porque a água em movimento produz um tipo de energia conhecido como potencial. E quando a energia potencial passa por uma turbina ligada a um gerador, aí ela é rapidamente transformada em energia elétrica e transportada por fios até as nossas casas. Então, quer dizer que foi nesse cantinho aqui onde tudo começou? Tudo começou. E tem uma placa aqui que ele botou. Esse geradorzinho funciona desde 24 de maio de 1975. É essa estrutura exatamente? Exatamente. Você não trocou mais nada? Não, não trocou mais nada. E quando começou a funcionar, essa primeira parte aqui, o que é que você começou a ter? A luzinha começou a funcionar em casa? A luzinha começou a funcionar, a lamparina não trocou e nunca mais. Você não usou mais a lamparina? Não, nunca mais. O senhor estudou até que sério? Terceiro ano na escola, eu vi aqui. Só a terceira série? Só a terceira série. Então, cálculo, teoricamente, o senhor não saberia fazer. Não, não. Conta nenhum ano? Não, não. Cinco, 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 dez. Só dois, mais três, mais nove. Eu tenho que pensar muitas das contas. Você sabia quando a pessoa é muito inteligente, tem uma inteligência assim, acima do normal, como o senhor tem e sem estudar praticamente nada? Sabia que as pessoas muitas vezes chamam de Einstein? Você conhece Einstein? Tchau, 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 tchau.